Saudações aí galera, esse projeto que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Botar um cabo de ponta de chifre de cervo aí numa pederneira minha O que eu vou fazer agora é um orifício aqui no meio Pra poder colar e encaixar o bastão de ferrocéreo lá dentro Daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado A pederneira tá pronta, ficou desse jeito aí Colei o bastão aqui no cabo da ponta de chifre de cervo como eu havia falado E agora a gente vai testar a eficiência dela aí E agora a gente vai testar a eficiência dela aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí